Ô vida de gado, não tem aquela música, né? Não tô falando de gado, quer dizer, em termos de política. Tô falando de gado, 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 vaca, gado, boi. Você sabia que se você for um gado, quer dizer, se você for não, se você tiver um gado, né? E morar na Nova Zelândia, você vai pagar mais imposto, ou, quer dizer, o seu gado vai pagar mais imposto e tá confuso. Vamos conversar? Saravapit, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu não estou ficando dessituado. Essa é uma pauta que está sendo conversada na Nova Zelândia. Eu sei que vai ficar muito confuso, então vamos dar créditos? Isso aqui é uma matéria do site Metrópolis, esse que tá aparecendo aí pra você. E claro que como eu quis brincar um pouco, eu quis fazer algo um tanto quanto jocoso. Então assim, gado paga mais imposto na Nova Zelândia. Porque... porque peida. E quando peida, polui o ambiente. Deixa eu falar uma coisa. Você já reparou que peido sempre rende alguma coisa? É incrível. Você fala de peido, os vídeos bombam. Eu já fiz alguns vídeos falando de peido aqui nesse canal. Tá por aí. Eu vou deixar alguns, porque eu não lembro de todos, linkados na barra de descrição. Se você tiver curiosidade, eu tenho certeza que você vai gostar. Porque é uma curiosidade muito legal. Para de enrolar, Emerson. E vamos falar o que tem que falar. Vamos falar de gado pagar imposto por peidar. Então tá. Ó, a Nova Zelândia está planejando ser o primeiro país a cobrar uma taxa de carbono pelos seus gados. Na verdade não é por ter um gado. É pelos gases que esses gados emitem. Ó, vamos ler porque é difícil. O governo está trabalhando para criar uma estrutura de precificação de carbono que reflita o impacto ambiental das emissões bovinas e a receita gerada seria usada para financiar projetos climáticos no país. Mas peraí, né, se a gente for parar para pensar assim, por que só do gado e o resto? Porque todo mundo peida, você peida, eu peido, passarinho peida, cachorro peida, todo mundo peida. E por que o gado tem que pagar mais? Porque o peido do gado tem uma quantidade elevada de gás metano. Um dos maiores poluentes de tudo isso que a gente ouve falar o tempo todo. Ou seja, um dos maiores causadores do efeito estufa. Então, a culpa de tudo isso que a gente está vivendo não é só também das empresas que poluem, que fazem tudo errado, porque a gente está matando esse mundo. Mas os bois e as vacas, cada vez que dá um peido, piora mais ainda a situação. Ó, mas a matéria, ela é bem interessante, porque ela falou o seguinte, que além de ser um dos causadores do efeito estufa, também é um dos principais gases produzidos nas ações humanas. Entre elas, a pecuária. Não entendi isso, não entendi. Sendo também, não entendi. Mas tudo bem, como as flautulências e arroto dos animais. Mas aí, que animais? Do gado? Acho que é do gado, né? A matéria está falando do gado. Então, além de arrotar, também produz componentes para poluir o ambiente. Que coisa esquisita, ó. Aqui fala que o objetivo do imposto de carbono serve para encorajar a adoção de práticas agropecuárias que reduzem ou direcionem essas emissões. Não entendi. Ou seja, você por ter um gado... Olha, eu estou aqui indo além. Porque se você tem um gado, e aí você vai pagar mais imposto, e eles vão criar práticas de fazer com que esses peidos poluam menos, ou seja, redirecionem esse peido para outras práticas, significando que vão entubar o peido dos bois e das vacas. É muito confuso. Porque, olha, eu acho muito estranho falar assim, ah, então só porque agora tem gado vai pagar mais. Então tá, companhia aérea que polui até dizer chega, esse monte de fábrica que polui até dizer chega, eles não deveriam ter que pagar mais? Porque coitado do gado, o gado querendo ou não, é um animal. Não faz isso de forma intencional como a gente faz quando a gente polui e destrói o mundo com fábricas. Acho muito esquisito. Eu acho que vão colocar um monte de tubo no fiofó lá no foreves desses animais. Porque qual é a outra forma de fazer com que eles parem de peidar? Será que vai ter algum tipo de ração, algum tipo de comida especial produzida para que o peido deles não seja tão pesado? Ou como a matéria fala, a intenção é melhorar a produção, organizar, plantar pastagens adequadas e alimentar melhor os animais para evitar, evitar não, limitar os gases inflamáveis e adotar outras práticas ambientais responsáveis. Quer dizer, além de tudo, o peido do gato também é inflamável. Caramba, coitado desse animal. Mas aí eu fico pensando, se esse peido tem esse poder tão destrutível, destrutível, destrutivo, aí sim, né? Você tá vendo que eu tô perdendo meu português, mas volta. Tá, se é tão destrutivo, se pode acabar com o nosso planeta. Então eu tô exagerando, mas quer dizer, né? E além de tudo, o fio é inflamável? Não dá realmente pra pegar esse gás e fazer alguma coisa pra produção, pra queimar, seja lá o que for? Queimar através de gases, provocar outra coisa, provocar outra reação? Eu não sei, mas se é tão nocivo, se é tão horroroso. Agora, outra coisa seria, daqui a pouco vamos colocar toda a culpa do que tá acontecendo no mundo, nos bois, nas vacas? Daqui a pouco vai chegar um sem noção aí, querendo matar esses animais. Não falta mais nada. Mas de qualquer forma, eu acho que qualquer coisa que a gente faça pra ajudar o meio ambiente, pra ajudar o mundo, sempre é melhor. Mas isso é uma coisa meio esquisita, porque me dá a sensação que se você mora na Nova Zelândia e se você tem a produção de gado, se você tem fazendas com essas coisas e você for pagar mais, essas pessoas vão acabar evitando morar nesses países e vão pra outros lugares, como por exemplo, a Austrália. A não ser que a Austrália também copie a Nova Zelândia, já que é tudo tão parecido entre os dois países, e acabe adotando uma prática parecida. Mas eu acho estranho, acho interessante, mas eu acho que precisa fazer outras coisas. Ao invés de cobrar mais, o governo deveria proporcionar novas, não sei, novas táticas, novas regras, novas formas de fazer com que esses animais pulam menos, como não sei. Mas cobrar mais não vai adiantar nada. No fundo, só vai acontecer das pessoas pagarem mais, as vacas peidarem cada vez mais e o mundo ser destruído cada vez mais. A gente sabe qual é a história, qual é o final dessa história. Enfim, uma coisa muito esquisita, coisa típica aqui desses lugares esquisitos, aqui a Austrália, Nova Zelândia, olha, esses dois países são muito sem noção. Tudo bem que eu acho que a Nova Zelândia é mais sem noção, mas enfim, não estou aqui falando que está errado, só estou achando estranho e preciso entender um pouco melhor. Vamos ver se isso vai acontecer, vamos ver se isso vai dar certo, porque tem tudo para dar errado. Mas na Nova Zelândia a gente espera qualquer coisa, não é? E aí, me diz, você já tinha ouvido falar disso? Você já tinha ouvido falar que a vaca, que o boi, eles poluem o nosso planeta por causa do seu peido? Eu já tinha ouvido e eu achava que isso era lenda, mas agora parece que as coisas se encaixam. Me escreve nos comentários, porque eu quero muito saber. E o que você acha disso? Você acha que isso tem alguma maneira de dar certo? Não sei, preciso muito saber e conversando a gente se entende. E como você sabe, nesse canal eu sempre trago umas matérias muito sem noção. Eu espero que você goste, tá? Se você achar que não tem nada a ver, me dá uma dica, porque daí eu mudo totalmente a forma de falar sobre as coisas. A gente troca, né? Com essas coisas muito sem noção, muito absurdas, que eu acabo lendo, que as pessoas acabam mandando para mim. Porque é tudo tão diferente. Enfim, é isso. Aqui é um canal de variedades, tá? Se você tá perdido e se você não sabe o que tá acontecendo. Gostou do vídeo? Se gostou já sabe como avaliar, né? Não esquece de dar um like. Agora se você achou que é uma porcaria, que tá pior que um pedro de vaca, não esquece de dar um dislike, que eu vou entender. Tá tudo bem, a gente continua amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal. Não sei por qual plataforma você está me assistindo. Dependendo da plataforma, você tem que apertar o botão de seguir. Dependendo da plataforma, você tem que apertar o botão de inscrever. De qualquer forma, aperta esse botão, que daí você fica sendo notificado de novo. Já enrolei muito e sem peido. Quer dizer, não sei. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Sarava, bitch. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri